Fala galera, eu sou o Fepa Lopes do BDJ Stars e hoje o BDJ Stars Confere vai ser gravado aqui na Academia MXT. O BDJ Stars Confere de hoje vai ser na categoria faixa roxa, peso médio, adulto, primeiro atleta Anderson Santos, representante da Academia Almeida. Fala galera, meu nome é Anderson Wensler Santos, sou de Ferraz, treino na equipe Almeida JJ em Itaquera com o mestre Caio, treino jiu-jitsu há 7 anos, cheguei agora na faixa roxa, venho intensificando meus treinos para poder dar um show nos campeonatos. Espero que essa luta seja uma luta pegada, sei que meu adversário tem um histórico bom dentro do tatame, sei que a gente vai colocar fogo nesse tatame e espero passar um pouco da emoção nossa que está lutando para vocês que estão assistindo. 80 quilos e 300 gramas para o Anderson, boa Anderson. Para enfrentá-lo o atleta da casa, Academia MXT, Vitor Tanos. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Vitor Tanos, sou atleta da Academia MXT, aluno do mestre Max Trombini. Para mim é uma honra ter recebido o convite para participar do Confere do BDJ Stars. É sempre um desafio, qualquer campeonato, ainda mais um evento tão prestigiado quanto o BDJ Stars. O menino está pesado, 87 quilos e meio. Representando a Academia MXT, Vitor Tanos. E para enfrentá-lo, representando a Academia Almeida JJ, Anderson Santos. Vamos lá, sempre vou ter a luta no centro, tá? Para poder arrastar a posição e vocês não perderem a posição conquistada, beleza? Boa luta com os dois. Combate! Ela fazendo guarda, subiu, voltou para o chão. Não teve troca em pé. Troca em pé. Isso! Isso aí, só passar. Vou passar. São mais você. São mais você. Vontagem. Isso aí! Isso aí! São mais você. Quatro pontos. Parou! Vou com o pé, tá? Trazendo. Não, ajoelhado. Isso! Valendo! Bora! Asciência, cautela. Vai, garoto! É isso, Vitor. Vamos! Vamos! Vamos lá, Vitor! Vamos! Vamos lá, Vitor! Vamos lá, Vitor! Vamos lá. Vamos lá, Vitor! Se precisar, inverte o jogo, joga o gol no ponto de casa. Aí, agora é só estabilizar. Boa! Boa! Vantagem. Agora sui. Calma, calma sem tempo. Boa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bomba, bomba! Bora, bicho! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, viva, viva! Respira, respira! Se arruma! Não precisa respirar, não! Ae! Ae, bora! Segura! Agora! Não deixa virar, não! Ae! Se raspar, você está na frente! 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 Ae! Vai! Bora, bicho! Bora, bicho! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Ae, respira a ponta! Tem muito gás aí, então! Pelo senhor, filhão! Entrada! Monstre, é tudo que você sabe que você vai engrainar! Vamo, bicho! Vamo! Bora, viva! Bora, viva! Bora, viva! Bora, viva! Bora, viva! Vamos, viva! Ae, filhão! Ae, ae! Sem pressa! Sem pressa! Sem pressa! Mas do jeito que eu te tirei! Sem pressa! Sem pressa! Pesa ai! Olha, Linton! Onde não vai sair daí? Olha, Linton! Dois minutos e meio! Vai, 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 vai! Bora, Linton! Cansou! A perna cansou! Só pensa ali! Vamos lutar! Dois minutos e meio! Bora, Linton! Bora, Linton! Bora, Linton! Bora, Linton! Bora, Linton! Bora! Bora, Linton! Bora, Linton! Bora, Linton! Dois minutos! Vamos lutar! Vamos lutar! Tem dois minutos, Linton! Vai subir! O jogo que pega! Mais dois minutos! Dois minutos! Bora, Linton! Três minutos! Três, disposal nos Esco... Quem está cansado... Br tá aqui do trânsito? Establa de pro trânsito! É só pesar ai, filho que não vai sair daqui... Bota dois minutos! É isso, Linton! Só pesar, filho, não precisa! Aí, Linton! É isso, só pesa ai! Só pesa ai! Bora, Victor! Dois minutos e meio! Vamos pegar o soco! Vamos, Guilherme! Só pesar aqui, só pesar pra gente tá cansado! Vamos! Vamos, Guilherme! Não tá cansado, essa já é sua! Só pesar! Um minuto e vinte! Bora, Vitor! Vamos, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Um minuto e vinte! O vencedor, por pontuação, Anderson Santos! Galera, luta pegada! Meu adversário excelente! Foi guerra até o final! Do começo até o final da luta foi muita guerra! Consegui colocar o meu jogo de passagem! A quebra do quadril, que eu venho treinando bastante todos os treinos! Fiquei um pouco pra trás na questão do gás, mas trabalhar pros no próximo campeonato vir ainda melhor! Quero agradecer ao meu mestre, todo mundo da minha equipe que me ajuda a treinar! Agradecer aos meus pais que estão sempre comigo apoiando no possível! A minha namorada que veio assistir hoje, dar apoio! Toda a minha família, o meu irmão! A minha avó sempre acredita muito em mim e eu luto por ele sempre! Ouça! Queria chamar aqui pra receber o diploma do VJStars Confere! Anderson Santos! Olá! Ouça! Parabéns! Bom galera, chegamos ao fim de mais um VJStars Confere! Se você gostou, inscreva-se lá! Ative o sininho! Comente ali no vídeo! Se você quiser ser um desafiante! Manda ali para o Armando Fica Lopes! Faz um desafio para o Atleta do Senhor! Comente bastante! Ajude o nosso canal a crescer! Enquanto você não se faz! Tchau! Tchau!